Ah... Oh, Deus! Olha o cachorro! Isso é basicamente o que você fala. Oh, Deus! Olha o cachorro! É isso. Eu precisava de traduzir. Ah, claro que estou em um bom mood agora. Eu acho que só nos diga o que são as emoções agora, enquanto você se torna, que você está no UFC. Claramente você está de bom humor. Fala pra gente das emoções de estar agora dentro do UFC. Ah, eu sou um cara muito alegre, né? Gosto muito de sorrir. Oh, Deus! Oh, Deus! Eu sou um cara feliz, gosto de sorrir. Olha o cachorro! Olha o cachorro! Eu consegui isso em menos de um minuto também. Eu sei que você estava procurando uma stoppage de primeiro round, mas você pensou que você seria capaz de conseguir isso tão rápido? E também ali, por menos de um minuto. Ou seja, claro que você estava procurando, você falou que você estava procurando no kart no primeiro round, mas você sabia que... você foi rápido. O que foi isso? Ah, eu treino isso o dia todo, né? Acordo às seis da manhã. Cheguei em casa só às 22 horas. Eu gosto muito de treinar. Então, eu vim em busca do meu sonho, né? E não vim fazer... Eu vim fazer o que eu treino. E mostrei pra que eu vim. Fiz o que eu treinei. Sai na porrada. Só pra colocar o microfone um pouco mais próximo da boca da próxima vez. Uh, so... Uh, I mean, it's just coming for a dream. I can't... This is something that I do not just every day, but all day long. I start at 6 am. I go all the way until 10. Uh, I came to basically do what I train. So, I mean, the training and everything that we do, everything that we strive for. I mean, you saw it. And, of course... Look at the cat! Is this gonna be a thing through your whole UFC career? Like, is this just a catchphrase? Você vai ficar fazendo isso durante a tua carreira no UFC? Vai encher o saco do pessoal assim? Sim, sim. Self-explanatory. I got that one. I got it! Uh, I guess, tell me what the feeling is like. Cause you get the job done earlier. I'm sure you know you have a UFC contract. Then you gotta sit around and wait for two hours to find out. So, what was that waiting time like for you? E como é que é o processo? Você chega aqui, você tá na primeira luta. Você vai, faz o que você faz. E fica aí umas duas horas, basicamente, pra esperar o contrato sair. Como é que é essa espera? Ficar aqui atrás, esperando... Pô, fiz o meu trabalho. E agora? Ah, eu já sabia, né? Pode aproximar o microfone? Tenho muita fé em Deus. Sempre que o Diego fala. Aí já tava escrito. Eu só vim buscar o que era meu. Vim brincar aqui, né? Dentro do octógono. Vim... Porque todo dia eu saio na porrada lá com os caras da chutebox. E eu vim me divertir aqui dentro do octógono. E mostrar pro povo que o problema chegou. Eu tenho muita fé em Deus. E Diego Lima sempre diz... Eu vim aqui para conseguir o que é seu. Eu vim aqui para divertir no octógono. 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 E isso mostra as pessoas. O problema chegou. Eu vim aqui para divertir no octógono. Eu amo. A última coisa para mim. Eu acho que qual é o cenário ideal para o UFC debut? Você quer esperar até o janeiro e fazer isso no Brasil? Ou você preferir lutar mais tarde? Qual é o cenário para você? Eu vim aqui para ganhar dinheiro. Eu vim aqui para ganhar dinheiro. Eu vim aqui para ganhar dinheiro. Eu vim aqui para dar uma vida melhor para minha família. Alguma data? Quando for, vai? Quando for, vai. Ninguém entende nada, Fih. Você não entende isso, cara. Me pergunta e eu vou estar lá. Eu não vou traduzir isso mais. Mateus. A Shooter Box é conhecida pelo cabelo platinado, o cabelo não é amarelado, o cabelo... E você? Azul por quê? Azul. Ah, eu sou um cara diferente, né? Gosto de mostrar para o público, né? Eu gosto de ficar... Vocês me veem todo o tempo sorrindo. Sou um cara alegre. E vim mostrar o que eu sou. Vim dar um show para o público. E gostei de pintar o cabelo assim, né? Eu sou um cara diferente. Eu sou um cara diferente. Eu sou um cara diferente. E, sabe? Eu vim para colocar no show. E um cara feliz, sempre sorrindo. E, sabe, pode ser. Eu só olhei e pensei, eu vou pintar o cabelo com essa cor. Então, eu a ditei em azul. E essa frase. Ele vai ser blondes para o seu debutante de UFC? E vai... Como é que vai vim? Vai vim de loiro para a estreia no UFC? Que cor vai ser? Eu acho que é um rosa, vai. Eu acho que é um rosa, vai. Eu acho que é um rosa, talvez. Um rosa. Parabéns. Parabéns, meu camarada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.